Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A noite deste sábado, 24, levará os brothers ao túnel do tempo na casa do BBB18. Segundo as informações divulgadas no site oficial do programa, os participantes irão receber a Festa Era do Rádio com direto a reviver os belas clássicos do Rio de Janeiro. Em uma viagem para o ano de 1950, a decoração terá uma referência à arte decó com um painel que simula a vista de como era a enseada de Botafogo na época. Além disso, a área externa da casa terá um piano antigo, um grande rádio e até um vídeo que para os confinados cantarem. A mesa também ganhará destaque com flores e frutas inspiradas na cantora Carmen Miranda. Para completar, um figurino típico da época com blazers e vestidos longuetes bem justos. Não foi divulgada nenhuma atração especial para iniciar a noite.